Salve, salve galera! Tudo certinho por aí? Eu espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal PlayAndroid. E hoje vamos falar de WhatsApp, ou melhor, de 5 novos recursos que estão aí para chegar para o nosso querido mensageiro. Exatamente, pessoal, vou falar aqui de alguns novos recursos aí, eu acredito que vocês vão gostar muito. Antes de começar aqui, eu gostaria de dar um recadinho bem rápido aqui, eu vou estar fazendo um sorteio lá no meu Instagram no próximo dia 30 agora. Dá ok de um fone de ouvido super legal, e eu gostaria muito que você participasse. Para participar, dá um pulinho lá no meu Instagram e conheça lá os procedimentos para você estar participando desse sorteio também, beleza? E vamos aqui, vamos cá, nós, vamos cá, nós, vamos cá, nós aqui. É o seguinte, não poderia deixar de falar do primeiro recurso aí, que eu tenho certeza que vocês vão perguntar para mim, que é... E o modo escuro? Pessoal, o modo escuro do WhatsApp, né? Faz tempo já que a gente está falando sobre o modo escuro, todas as notícias que saem sobre o modo escuro eu trago aqui para vocês. E hoje eu vou trazer uma atualização aqui do modo escuro para vocês, uma informação atualizada, tá ok? Segundo a imprensa internacional, o WhatsApp modo escuro está testando a implantação da configuração desde agosto deste ano. E já estaria, segundo o site especializado, o A-Beta Info, 95% do tema pronto, e muito em breve eles podem estar chegando a qualquer momento para nossos aparelhos. Acredito eu que primeiro esse recurso vai sair para aparelhos do iOS, o iPhone, né? Infelizmente, sempre sai para eles primeiro. Mas vamos aguardar aí, já está com 95% pronto, né? Segundo o site especializado, o A-Beta Info, então já esperamos até aqui, vamos esperar mais um pouco. E a qualquer novidade que tiver aí, qualquer vestígio do modo escuro para o WhatsApp, fiquem ligados que eu aqui vou estar trazendo para vocês. Firmeza? É nóis, é nóis, é nóis. Bom pessoal, o segundo recurso que está para chegar aí para o WhatsApp, que já está sendo testado inclusive no iPhone, no iPhone, né? Por que no iPhone primeiro? O WhatsApp. Bom, vamos lá. É o recurso de reprodução de mensagens de voz diretamente na barra de notificações. Já liberado em uma versão beta para o iOS, o novo recurso também suporta arquivo de áudio convencional. Como revelado anteriormente, não será necessário abrir o aplicativo para escutar uma nova mensagem. Segundo o site A-Beta Info, para ter acesso a esse recurso, é necessário atualizar o WhatsApp para a versão beta 2.19.91.1 do iOS e a edição Business Beta 2.19.9008, que também suportará essa funcionalidade. Porém, a página afirma que por causa de algumas limitações do iOS, é possível apenas ouvir o áudio. Para respondê-los, você teria que abrir o aplicativo para estar enviando a mensagem. Ok? Bom pessoal, terceiro recurso que está para chegar aí para a gente aí no WhatsApp, muito em breve, são novos emojis. Isso mesmo, quem gosta de emoji aí? Fala a verdade, tem gente que escreve só com emoji, né? Se comunica só com emoji, não é verdade? Tem alguém que faz isso aí? Deve ter, né? Pois bem, vai chegar mais emojis aí para o WhatsApp em 2019. O aplicativo de mensagens deve receber, então, ainda este ano. A informação foi revelada pela página Emojipédia. Aprovado para lançamento em 2019, o novo pacote de emoji 12.0 deve ser liberado agora em dezembro para os sistemas operacionais Android e iOS. As adições incluem novos quadrados, círculos e corações coloridos. Além de uma máscara de mergulho, incluindo também templo hindu, flamingo e outros emojis que estão vindo por aí. Então, galera que gosta de um emoji aí, 2019 vai chegar em dezembro. Está chegando em dezembro, está acabando o ano praticamente, né? Já estamos em setembro. Meu, como passa, né, brother? Parece que foi ontem que começou o ano. Bom, voltando aqui, voltando aqui, o próximo recurso pessoal é uma função que já existe no Telegram. Já pensou você enviar a mensagem? Enviou a mensagem. E depois você viu que você escreveu algo errado lá na mensagem. Pô, mano, foi errado, né? Agora a pessoa vai ler errado lá, escrevi errado lá. Mas já pensou você poder editar a mensagem que você enviou? Já pensou nisso? Que bacana, né? Pois bem, com esse recurso que está sendo estudado aí, é possível corrigir um erro de digitação ou se expressar melhor em caso de dúvidas, né? Para evitar confusões, as mensagens são sinalizadas com o termo editado, deixando claro que aquele não é o texto original. No WhatsApp, uma alternativa que temos é apagar a mensagem para todos e reescrever novamente o conteúdo, não é verdade? Essa função de editar mensagens enviadas, como eu já disse, ela já está presente no rival Telegram. E no WhatsApp, por enquanto, somente boatos sobre a implantação deste recurso, ok? Essa foi a quarta recurso, né? Agora nós vamos para o quinto recurso. Pessoal, o WhatsApp, vocês sabem que ele tem o irmão dele, né? Que é o Facebook, o Instagram, né? São todos ali um grupo ali do nosso querido Mark Zuckerberg, não é verdade? Então surgiu a ideia lá de pagamentos pelo Facebook. Mas como funciona isso? Nem que eu te conto. Olha só, o WhatsApp terá em breve um novo recurso de pagamento criado pelo Facebook. De acordo com o site especializado, o A Beta Info, o serviço estará disponível para a família de aplicativos do Facebook, incluindo, é claro, o nosso querido WhatsApp. No entanto, poucas informações foram disponibilizadas até o momento. Já é liberada na versão beta do aplicativo. A novidade será testada primeiramente no México. Ainda não foram divulgadas referências sobre o Brasil, mas já está sendo testada lá no México. Então, acredito que pode ser que aconteça aqui no Brasil, né? Mas vai saber quando também, né? Bom, é isso pessoal, esses são os 5 novos recursos que estão sendo estudados, testados aí, para estar chegando para o WhatsApp para nós, queridos usuários, muito em breve, né? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não deixe de deixar aquele lindo joinha lá para a gente, o like, né? Deixe seu like lá e seja feliz aqui no canal PlayAndroid. E lembre-se do nosso sorteio, pessoal, que vai rolar lá no Instagram. Quem quiser participar, corre lá no meu Instagram, o link está aqui na descrição do vídeo. Bacana, de um lindo fone de ouvido. É isso mesmo. Amanhã não tem vídeo, mas depois de amanhã temos um super vídeo que eu vou estar criando amanhã e estar colocando no ar no próximo... depois de amanhã, né? Na verdade, dei um enroladinho aqui, mas vocês entenderam, né? Bom, é isso. Fiquem com Deus. Então, até o próximo vídeo. Valeu!